Eu começo a baixar a perna do Rogério, eu começo a vir pra passagem de meio, passagem de barro, mas geralmente quando eu entro aqui, o cara vem com esse joelho e a canela incomodando. E aí às vezes ele traz até a perna pra cima do meu ângulo, o que me facilita entrar aqui, tá galera? Ou certo que eu boto o joelho no chão, minha canela tá fazendo pressão na coxa do Rogério, ela tá travando, mas o joelho tá no chão, e essa mão, ela vai vir aqui, aqui é o mesmo esquema, se o Rogério tentar entrar o joelho pra cima lá, ó, o joelho tá fechado, se eu deixar ele aberto ele vai virar, beleza? Então ó, eu faço uma pegadinha, não preciso ir lá no fundo, agora eu venho até onde eu puder entrar, ó, tá? O Rogério vai tentar sair quadril, ele vai montar que o quadril tá travado, eu gravei uma perna a outra e coloquei no quadril dele. Então agora, com cuidado, eu tenho que fazer as duas opções, a mão vem pra perna antes de tirar a perna, ó, já bota ela por fora, mostrei o favor desse detalhezinho aqui, então ou eu posso fazer o agarre igual que eu tirar a perna, ou pra diminuir o risco, a mão por baixo da perna dele, então eu saio, porque ó, se eu sair aqui e vacilar com esse braço, quando eu tirar a perna, o Rogério vai vestir um triângulo, ó, deixa eu voltar aqui, ó. A minha perna nunca pode sair primeiro do meu braço, ela sai depois que eu já tenho ele protegido, e se jogar dentro também é uma, porque eu jogo lá, ó, o braço já pra fora. E aí, eu vou passar pra lá, jogando pra cá, ó, passei, ganhei a massagem. Quase sempre quando eu vou passar pra lá, o Rogério vai me empurrar com a mão do meu quadril lá pra me bloquear, ó, ó. E aí, eu tenho a opção, eu continuo mandando a pressão e volto pra esse lado, abraço a cabeça dele e já cai o quadril abrindo o leque. E aí, eu trouxe aqui formed rápida, ó.